O Estado angolano está a implementar um conjunto de reformas estruturantes promovendo práticas de maior transparência nas contas públicas, declarou na segunda-feira em Luanda a segunda vice-presidente da Assembleia Nacional, Susana de Melo. A parlamentar discursava na abertura do seminário sobre o processo de mecanismo de diálogo sobre políticas públicas entre os países africanos, de língua oficial portuguesa, Timor-Leste e a União Europeia, no âmbito do Acordo de Cotonou. Saúdo a realização do seminário sobre o processo e mecanismos de diálogo sobre políticas públicas entre os PALOP-TL e a União Europeia, que tem lugar no nosso país no momento em que se aborda a eficácia e os benefícios do Acordo de Cotonou, que termina em março deste ano. Com a convicção da importância do diálogo iniciado, com a audição ao Parlamento angolano, depois de ter ocorrido nos restantes países que compõem os PALOP-TL, felicito as comissões técnicas especializadas da Assembleia Nacional, a União Europeia e o PNUD, pelo seu engajamento na condução e organização desta parceria, que culmina com a realização deste seminário de capacitação sobre o processo de diálogo de políticas públicas. Por seu turno, o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, em Angola, Zofrino Teca, fez saber que o organismo colabora com o Governo na avaliação da implementação dos programas de combate à pobreza, estimados em 4 mil milhões de dólares. O PNUD já colabora com o Governo na avaliação da implementação dos programas de combate à pobreza, monetariamente estimados em 4 mil milhões de dólares. O PNUD está colaborado com o Governo aos níveis central e local e com entidades do Estado e com outras entidades do Estado no desenvolvimento e implementação do orçamento participativo. O segundo seminário sobre o processo de mecanismo de diálogo sobre políticas públicas entre os países africanos de língua oficial portuguesa, CPLP, Timor-Leste e a União Europeia, visa formar os parlamentares sobre políticas públicas.